Eu subo a tribuna nesse espaço de liderança do Podemos para falar sobre as eleições municipais do ano que vem, naquilo que toca ao nosso partido. O Podemos, neste momento pré-eleitoral, se organiza e se organiza com força nos 399 municípios do Paraná. Sob o comando do presidente estadual, Gustavo Castro, nós estamos construindo as nominatas das provisórias, as pré-candidaturas a prefeito, vice-prefeito e vereadores. Hoje, um dia importante, porque nós fechamos o Podemos de Ponta Grossa. Em Ponta Grossa, quem comandará o nosso partido será a vereadora Jocicanto, irmã da deputada Mabel Canto, e que terá a missão de comandar o partido nas eleições do ano que vem. Ainda nesta semana, na quinta-feira, o Peterson Kaledi assume o comando do Podemos de São José dos Pinhais. É o time do vereador delegado Michel, pré-candidato à prefeitura pelo Podemos. Nós fechamos, na semana passada, o comando do Podemos de Maringá, com o professor empresário Wilson Matos Filho. Em Londrina, já há alguns dias, o vice-prefeito João Mendonça será o responsável por cuidar e comandar o Podemos para o pleito do ano que vem. Em Foz do Iguaçu, a Bibiana Orsi. Na semana que vem, será a vez de Guaratuba. Guaratuba ficará sob o comando do professor Jean Colbert Dias. E assim são vários e vários municípios que o Podemos se organiza, não para participar da eleição como coadjuvante, mas para ser protagonista, tanto na eleição majoritária, quanto na eleição proporcional. Matinhos, o vereador Rodrigo comandará a legenda. Em Paranaguá, o ex-vereador Edu. E pelas cidades médias e pequenas do Paraná, o Podemos caminha forte, a lista seria muito grande, mas cito algumas cidades, Paranacite com o doutor Mário, Colorado com o Claudemir Campos, Lobato com o vice-prefeito Cazu, doutor Camargo com o Adalto, Astorga já está a cargo do Sidney Mello, Mandaguari com o professor José Ricardo, Lupionópolis com a professora Márcia, Sabáldia com a vereadora Keliane. Vocês ouviram eu falar muitos professores, pois assim também será o Podemos. Nós teremos em Araucária, sob o comando do Albanor Zezé, figuras importantes na eleição, como o vereador professor Walter, em Colombo, com o vereador professor Roger. E assim nós vamos construindo um partido que também terá em Curitiba o papel de protagonista. Eu agradeço a confiança do Podemos por ter me indicado presidente municipal do partido aqui na capital. Na companhia de homens e mulheres valorosos, na nossa executiva, quero citar aqui os três vereadores do partido, Marcelo Facnello, Mauro Bobato e Bruno Pessuti. O Podemos Mulher, tão importante a nossa legenda, com a Mônica Braga Cortes. E assim nós iremos, na construção da eleição do ano que vem. Porque a vida acontece nos municípios. E o Podemos chega para, mais do que participar, de ser protagonista do pleito, mas para ganhar a eleição. Nós conquistaremos, e tenho certeza disso, um recorde no número de prefeituras e de cadeiras nas câmaras municipais. E Curitiba será o farol de um partido que não tem dono, de um partido que tem bandeira, e de um partido que não está caindo aos extremos. É um partido pautado pelo interesse público. Deputado Daniel. Por favor, vereador, deputado Raichembach. Eu sou uma parte e agradeço. Parabenizar pela sua condução à presidência do Podemos em Curitiba, principal cidade, principal município em termos populacionais do Paraná. Desejar boa sorte. O senhor tem todas as credenciais para fazer um grande trabalho, fortalecer realmente o Podemos no Paraná. E registrar que o Podemos está muito bem representado aqui na Assembleia, pela sua pessoa e também do deputado Fábio. Deputados do Equilíbrio, como é o posicionamento do Podemos também, um partido que faz uma discussão madura, uma discussão equilibrada, e, sem dúvida, importante para o Paraná, que o Podemos esteja participando cada vez mais desse contexto político e que tenha essa boa participação almejada para o próximo ano. E registrar a história no Podemos do senador Álvaro Dias, que fez, além de ser ex-governador do Paraná, fez quatro mandatos consecutivos em Brasília, com uma posição sempre muito clara da defesa da ética, a defesa da moralidade. Então, um amigo particular. Fica esse registro e parabéns e sucesso. Obrigado. Agradeço as palavras. Deputado Evandro. Deputado Daniel, também quero cumprimentá-lo pelo discurso e se portando como um dirigente partidário também, Vossa Excelência, um parlamentar, mas, de maneira muito clara, acenando para o surgimento e o fortalecimento de uma sigla que eu vejo com muita simpatia. O Podemos, Vossa Excelência, até disse no seu discurso, não caiu nos extremos. De fato, isso é muito importante nos dias de hoje. A gente percebe uma postura de realmente um partido que não tem dono e que não flerta com os extremos. Então, saber que o partido está se organizando no Paraná, que terá, obviamente, novas comissões provisórias e está se organizando para as eleições municipais, de fato, é importante a política paranaense e tem o nosso reconhecimento. Parabéns aí pela manifestação. Agradeço ao deputado Evandro, ao deputado Raichembach. Vossas Excelências são importantes demais também nessa caminhada de construção e aumento da força política do Podemos. Encerro essa manifestação falando do ex-senador ou do sempre-senador Álvaro Dias. Eu tenho girado o Paraná, presidente Traiano. Nos últimos dias do recesso, visitei 29 municípios do Paraná, conversando com prefeitos, vereadores, lideranças políticas. E o que eu mais ouvi no que toca a relação dos municípios com o Senado é que saudade do Álvaro. Me parece que o Paraná está experimentando uma situação no Senado da República que não atende ao interesse dos nossos municípios. Os prefeitos se queixam demais, não conseguem ser recebidos. Os prefeitos se queixam que as demandas dão na trave, quando não na linha de fundo. Era previsível. Na campanha eu repetia muito isso. O Paraná não pode prescindir de Álvaro Dias. Ele é o senador do Paraná. E agora, infelizmente, os municípios estão sentindo na pele esse tipo de situação. Ao que tudo indica, nós teremos uma eleição ao Senado, possivelmente no ano que vem. E é uma chance grande que o Paraná tem de consertar o que agora se mostra um erro da eleição passada. Agradeço, senhor presidente.